Então, hoje a gente vai ver uma biblioteca, uma biblioteca chamada Gloss, para Haskell. É uma biblioteca que simplifica muito o uso de OpenGL, ou aceleração, normalmente 3D, mas para aplicações bidimensionais, 2D. Ela é uma versão simplificada, que é para fazer gráficos 2D, dá até para implementar alguns joguinhos. Então, alguns de vocês andaram me mandando e-mails, mandando mensagens direto no Discord, perguntando que tipo de coisa é aceitável, por exemplo, como um projeto no final do curso. Então, para dar um exemplo, no ano passado, usando essa biblioteca, o Gloss, que eu vou mostrar hoje para vocês, um dos alunos implementou um Pac-Man, que se você rodar do lado da versão original, você não diz que é diferente, porque a pessoa teve o cuidado de pegar todos os bitmaps igualzinhos, enfim. Só não tinha o som, só tinha a imagem e a movimentação, mas não tinha o som. Então, esse é um tipo de projeto que eu teria para fazer, ou se vocês quiserem fazer algum outro jogo, quiserem fazer alguma outra coisa 2D que não seja um jogo, fiquem à vontade, tá? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Oi? Alguém? Alguém está vendo a minha tela? Legal, obrigado. Então, eu vou começar esse projeto do zero, né? Então, primeira coisa, como é que a gente cria um projeto do zero em Rasca, né? Por onde a gente começa? Bom, a gente sabe que a gente vai usar uma biblioteca, e a gente sabe o nome da biblioteca que eu já contei para vocês. Então, vamos começar procurando no Google sobre a biblioteca Rasca ou Gloss, né? Então, o primeiro link aqui, está até acessado, lá no Hackett. Deixa eu botar a janela com o chat aqui do lado. Pessoal, por favor, me interrompam na hora que vocês quiserem, com voz ou com texto, se eu não ver. Na verdade, com voz, se eu não ver o texto, para fazer perguntas, tá? Porque a aula de hoje vai ser bastante detalhezinhos, então não esperem eu parar de falar ou reparar que vocês escreveram. Tá. Então, procurei aqui a biblioteca. Vamos lá. No site do Hackett. O Hackett, você já deve ter visto na aula do Fabrício, ele já usou aqui a biblioteca na aula de hoje de manhã, por exemplo, ou na aula passada também usou. É um repositório de pacotes para Rasca. Praticamente todos os pacotes que têm algum nível de estabilidade são colocados por lá. Então, é por lá que a gente vai. E aí, ele tem normalmente essa seguinte cara, né? Uma página do Projeto 1GOS. Tem uma rápida descrição. Aqui informações sobre o repositório, as dependências, quem é o mantenedor e tudo mais, as versões que foram lançadas. E a parte que interessa para a gente agora, que é essa parte aqui à esquerda. Essa parte aí à esquerda são os módulos que essa biblioteca, ela disponibiliza para a gente. E a biblioteca que a gente vai usar, a parte interessante aqui, o módulo interessante que a gente vai usar, esse aqui é o Graphics Gloss. E a primeira coisa que ele tem aqui é um exemplo de como usar o Gloss. Então, já vamos pegar e rodar esse exemplo. E ver o que está acontecendo, ver se a gente consegue rodar. Então, para isso, a gente vai fazer aquele processo que a gente já está acostumado, né? Que é, cria um projeto e atualiza o cabal para incluir as bibliotecas que a gente depende e tudo mais. Então, vamos fazer isso agora. Então, vou abrir um terminal e criar um novo projeto. O nome do meu projeto aqui, eu vou chamar de paredão, né? Porque é onde a gente vai chegar aquelas bolinhas batendo no final, né? Do bifo que eu coloquei na página. Então, ele vai usar o template aqui, que é o template simple. Beleza. Criou o projeto. Então, se eu for aqui na pasta paredão, está lá os arquivos que a gente quer para o nosso projeto. Se eu fizer um stack run logo de cara, ele vai fazer aquele hello world, que é a única coisa que vem no projeto que a gente cria, né? Está lá o hello world. Então, vamos alterar agora o arquivo cabal que ele criou para incluir a biblioteca gloss, que é a que a gente quer usar. Então, aqui nessa parte aqui do build depends, eu vou incluir uma dependência nova. Aqui, eu não sei se vocês já viram, mas em rato a gente costuma colocar a vírgula na linha de baixo. Então, na linha de cima, você poderia colocar aqui, tá? Não tem problema nenhum, funcionaria, mas a gente costuma colocar a vírgula na linha de baixo. A primeira vez que eu vi isso, eu acho que é um tanto diferente, porque... Bom, normalmente a gente põe na linha de cima, né? Mas isso aqui tem certas vantagens, porque quando você tem uma lista de várias dependências, por exemplo, você tem dependência aqui, dependência aqui, dependência aqui. Se você quisesse apagar a última, você teria que mudar duas linhas, né? Tirar a vírgula da de cima e apagar a linha de baixo. Ou se você quisesse tirar, colocar uma nova, você teria que colocar uma vírgula. Você teria que se mexer em uma linha só, né? Então, isso aqui facilita um pouco a vírgula. É mais ou menos... Não sei dizer esse é o padrão, mas é muito comum em Rask, e é um negócio que eu gosto de fazer. E outra coisa que eu vou colocar aqui, é... Resolução de GHC, para que ele compile com otimização. Então, O maiúsculo 2. E menos W, O, porque eu quero saber todos os... Todos os warnings, né? Do meu código. Se eu fizer agora, novamente, o stack build, ele vai perceber que eu alterei o meu arquivo cabal e vai fazer a instalação do que está faltando para a gente poder usar o gloss. Então, eu vou fazer isso aqui agora. Ele está baixando o gloss de todas as dependências. Ok, instalou. Perfeito. Agora, a gente pode alterar o nosso arquivo. Fonte, que está aqui dentro do source main. Está aqui o nosso arquivo. Eu vou simplesmente pegar e colar aqui aquilo que a gente tinha copiado ali do documentação do gloss. Opa, perdi a cópia. Deixa eu copiar aqui de novo. Copiar esse cara. E colar aqui. Só tomar cuidado, porque agora tem duas funções main aqui, né? Então, eu vou tirar essa função main antiga. Beleza. Então, se eu vier aqui desse lado, vou botar o terminal cristalense e mandar compilar. Compilou, ele deu um warning ali, né? Dizendo, olha, só funciona sem a assinatura de tipos. Por enquanto, vou ignorar isso aqui. Posso até mandar ele colocar aqui. Pronto. Aí, ele me enche mais o meu saco. Posso mandar compilar de novo. Beleza. Então, se eu mandar rodar agora... Falar o que ele fez aqui. Essa janelinha que desenha um círculo, simplesmente. Vamos ver o que o código aqui está fazendo, né? O código está fazendo o seguinte, olha. Pinha um display dentro de uma janela com o título Nice Window. Que é o título dessa janela aqui, Nice Window. Com tamanho 200x200. Colocado originalmente na posição 10x10. Com um fundo branco. Desenhe uma figura que é um círculo com raio e tempo. Pera aí. De onde eu tirei tudo isso, né? Como é que eu sei tudo isso? Então, vamos voltar para a documentação aqui. Aqui na documentação, ele traz esse exemplo, mas a parte que é importante aqui para a gente é justamente o que faz essa função display, que é aquela função que a gente está usando aqui. Bom, ela recebe um parâmetro, que é o display, que é o modo de display, a gente vai ver o que significa. Recebe uma cor, que é a cor do fundo, e uma figura, que é a figura que a gente quer desenhar. E ela devolve uma ação de IO. A gente vai ver mais para frente, quando a gente vê monads e entrada e saída, o que significa isso aqui. Então, basicamente, a gente sabe o que esse cara vai fazer, vai fazer a criação da janela, né? Que é o tipo da main também, né? Que é uma ação monádica aqui, de IO. Bom, vamos mexer um pouquinho aqui, vamos ver o que acontece. Essa aqui é a cor de fundo. E se eu colocar o fundo vermelho aqui, né? Então, se eu colocar o fundo vermelho e parar a execução, e mandar rodar de novo. Ele está aí compilando. Está aqui a nossa janela, com o fundo vermelho e o círculo ali, preto desenhado. Vamos ver o que mais coisas tem aqui. O que eu posso dizer no display? Então, aqui no Haddock, né? Vocês devem ter visto, vocês devem estar com o mato de documentação, é relativamente comum, né? Aparecido com Docs, tinha Java Docs, coisas desse tipo. Se você ver no display, ele fala, olha, pode ser uma janela. E essa janela é uma janela que recebe a largura, a altura e o tamanho, né? Ou pode ser full screen. Então, se eu quisesse colocar esse desenho na tela cheia, bastaria passar em vez de inwindow e todos esses parâmetros, igual eu estou fazendo aqui, né? Em window e todos esses parâmetros, bastaria fazer full screen, porque ele assumiria a tela toda. O que mais que ele recebe? Ele recebe uma cor. Então, vamos ver que cores que tem disponíveis. Então, eu posso criar uma cor, criar uma cor, né? Passando os componentes vermelho, verde, azul e o alfa, né? A transparência. Eu posso... Esse cara aqui recebe os componentes na faixa de 0 a 1, né? Ou eu posso mandar o tradicional 0 a 2 5 5 com 3 inteiros para as cores e mais um para o alfa, né? Para montar a cor. E tem outras funções que são úteis. Por exemplo, você pode misturar duas cores, ele te dá a cor resultante. Você pode somar cores, você pode deixar a cor um pouco mais escura, mais brilhante, né? A versão mais clara de uma cor vai ser mais escura, blá, 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 blá. E a parte que interessa aqui para a gente, ele já define algumas cores padrão, que a gente pode sair usando. Tá, o Black, eu estou pedindo para aumentar o zoom. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Melhorou? O suficiente para ler. O que é que eu aumente mais? Beleza. Então, aqui tem algumas cores já padrão. Então, tem vermelho, verde, azul, amarelo, ciano, magenta, enfim, algumas cores primárias aqui que a gente pode usar no nosso código. Bom, estamos aqui no nosso código de novo. Também está um pouco a fonte do código aqui. Então, a gente sabe o que é esse red aqui. E esse último parâmetro, que é uma figura? Bom, vamos voltar lá, né? Se a gente voltar aqui ao display, ele recebe uma figura, uma picture. Vamos ver o que é uma picture. Uma picture pode ser vazio, né? Um blank, um polígono, uma linha, um círculo, um círculo grosso, um arco, um texto, um bitmap, uma cor, uma translação de uma outra figura, uma rotação de uma outra figura, uma outra figura com a escala modificada, ou pode ser esse cara aqui, que é um conjunto de figuras, picture. A gente vai usar isso, vocês vão ver que é útil, né? E tem algumas coisas aqui que ajudam a gente a desenhar. Então, você pode falar, olha, eu quero um polígono, e você dá uma lista dos pontos para desenhar um polígono. Eu quero uma linha, eu quero um círculo. E tem alguns caras aqui no final que a gente vai usar. Eu posso falar, por exemplo, olha, eu quero um círculo sólido, né? Ou seja, preenchido, pintado. Um arco, uma linha, um loop, né? Colocar uma linha, enfim. Vamos começar com esse círculo sólido aqui. Então, vamos trocar o que a gente tem aqui. Deixa eu só quebrar isso aqui em mais linhas. Vamos trocar esse cara que a gente tem aqui para desenhar um círculo sólido. Então, eu vou jogar fora esse cara aqui. Vou falar o seguinte, eu quero um círculo sólido. Ele recebe como parâmetro o raio. Vamos dizer que o raio que eu quero criar aqui é um raio, sei lá, de 50. E se eu fizer isso, e rodar, então, vamos voltar para o terminal aqui, e rodar esse cara. Olha lá, ele desenha um círculo sólido, preto, que é a cor padrão, no fundo vermelho, que é o que a gente estava usando. Beleza. Então, matei a execução desse cara. Ou eu acho que eu matei, matei. Só que agora eu quero uma coisa um pouco diferente. Eu não quero um círculo preto. Eu quero um círculo, sei lá, algum fundo diferente, pode ser preto, né? Mas eu quero trocar a cor desse círculo. Então, vamos dizer, vamos pôr o fundo como preto, ou branco, que ele faz. E agora eu quero um círculo vermelho. Como é que eu faço? Bom, a gente viu que tem aqui uma função que, dada uma cor e uma figura, devolve uma nova figura. E a descrição é, devolve uma figura desenhada com essa cor. Então, vamos tentar aplicar essa função aqui. Então, eu vou pegar esse cara aqui, que é uma figura, e vou aplicar a função color, dizendo que eu quero que ele seja vermelho, aplicado ao círculo Solid 50. Então, se eu rodar esse cara aqui agora, está lá o círculo como a gente queria. Como é que é o sistema de coordenadas aqui nessa janela? A gente tem o eixo x aqui passando bem no meio da janela, e o eixo y bem aqui no meio também. Então, o 0, 0 é bem aqui no meio. Então, vamos dizer que agora eu quero desenhar um outro círculo. Do jeito que está o nosso código, ele não está legal. Por que ele não está legal? Porque eu estou mandando uma única figura aqui, e isso não é o que a gente quer. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar que eu vou criar aqui uma figura 1, que vai ser justamente o que eu tinha antes. Vou colocar fig1 aqui no modonado. E aqui eu posso colocar agora uma outra figura, uma figura 2, que vai ser um outro círculo vermelho também, por exemplo. Eu vou fazer esse aqui de um tamanho diferente, fazer 25, metade do outro, só que eu vou trocar ele de cor para a gente ver o que acontece. Colocar como preto, por exemplo. E aqui, agora eu preciso de um jeito de combinar essas duas figuras numa só. E aí, se a gente voltar aqui na documentação de figuras, a gente tem essa função aqui, olha. pictures, dado uma lista de figuras, devolve uma única figura, que consiste nas outras aqui. Então, vamos fazer isso. Eu vou colocar, vou desenhar a figura 1, depois a figura 2. E a minha figura final vai ser pictures figura 1, figura 2. E aqui eu faço opa, a figura final, né? Para aqui. Então, se eu não cometi nenhum erro, e o cara, eu cometi um erro, ele está reclamando um monte aqui. Então, não era essa a limitação, ele estava reclamando. Na hora que eu rodar, a gente deve ter duas figuras. Então, vamos rodar esse cara. Está lá, né? Então, eu mandei desenhar dois círculos, um vermelho e um preto. Como eu não disse a posição, ele coloca centralizado, né? Na origem do meu sistema de coordenadas. Só que isso não está legal, né? Vamos mudar um pouquinho a posição dele. Então, se a gente voltar aqui na documentação, a gente vê que tem essa função translate. A função translate recebe dois floats, uma figura, e devolve uma nova figura, que é a figura que eu passei com o parâmetro original, transladada para aquela posição, com o centro daquela posição. Então, vamos fazer isso. Vamos transladar o segundo círculo aqui. O eixo x, por exemplo, de menos 45. No eixo y, por exemplo, de 55. E aí, eu passo como parâmetro esses caras todos aqui. Olha só o que está acontecendo. A gente está compondo várias transformações em uma figura. A gente está criando um círculo, depois está criando, trocando a cor dele, e depois transladando aquele cara todo. O Renan perguntou se a ordem das figuras interfere na figura final. Interfere. Então, ele vai desenhar pela ordem. Primeiro a figura 1, depois a figura 2. Aqui vem por última, e aqui só ele põe as demais. Então, você consegue fazer a ordem do desenho, né? Controlando isso, né? A ordem que você manda fazer. Vamos tentar rodar esse cara. Se eu mandar rodar agora, está lá, né? Então, peguei aquela figura, transladei para lá, tem outro cara aqui. Beleza. Vamos voltar para a nossa main. Então, eu posso contar aqui, por exemplo, uma outra figura. Uma figura 3, por exemplo. E aí, eu translado ela para mais 45, por exemplo. E eu troco esse cara aqui para black também. E aí, se eu rodar esse código agora, tem que colocar o figura 3 aqui. Se eu rodar esse cara agora, eu tenho um Mickey. Pronto. Fiz uma primeira figurinha, que é um Mickeyzinho, usando o gloss. Isso aqui que a gente fez é interessante, mas não tem animação nenhuma, né? A gente simplesmente desenhou uma figura, dizendo, olha, desenho um círculo aqui, desenho um círculo ali. A gente poderia, por exemplo, colocar um bitmap, né? Então, você tem, como que é um bitmap, a gente vai fazer isso daqui a pouco. Você poderia usar arcos e tal, mas não é tão divertido, né? É simplesmente uma figura que você desenhou. O que a gente pode fazer agora é animar esse cara. Então, deixa eu voltar aqui para a documentação do... O principal, né? Graphics Gloss. Se a gente vier aqui, a gente está usando essa função display, né? Então, o código está aqui. A gente está usando a função display para mostrar alguma coisa. Ela recebe o modo, a cor de fundo, a figura e pronto. Para por aí. Mas a gente tem outras maneiras de colocar algo na tela, que são essas animate, simulate e play, tá? Qual que é a diferença entre todos esses? A função animate, além do display, da cor, ela recebe, você vai lá receber com parâmetro, não uma figura, mas uma função que dado um float, devolve uma figura. O que essa função faz? Essa função recebe o tempo em segundos desde que o programa começou. Então, por exemplo, se você quiser fazer um relógio. Se você quiser desenhar um relógio, ou cromômetro, melhor dizendo, que é o tempo em segundos desde que começou a sua execução. Você pega o tempo em segundos desde que começou e usando aquelas ferramentas que eu acabei de mostrar, desenha um círculo, desenha um relógio, depois desenha cada um dos marcadores ali, depois desenha os ponteiros. Então, você poderia usar para esse cara aqui. Mas o que a gente vai usar agora é a próxima função, que é a função simulate. Ela recebe algumas coisas a mais. Então, além do display e da cor, ela recebe esse inteiro aqui, que ele descreve como number of simulation steps to take 30 seconds of real time. O que é isso? Basicamente, FPS. Quantos frames por segundo você quer que a sua simulação desenhe na tela? Poderia ter contado FPS aqui, ia ficar mais fácil de entender do que toda uma frase descrevendo tudo isso. O modelo inicial. O que é o modelo inicial? Quando a gente vai fazendo uma simulação, a gente vai criar um modelo do mundo que a gente está querendo desenhar na tela. Então, por exemplo, se a gente tem um jogo de xadrez, o modelo do mundo do jogo de xadrez é basicamente o tabuleiro e onde que peças estão e quais posições, por exemplo. E talvez até de quem é a vez de jogar. No que a gente vai acabar fazendo que são as bolinhas rebatendo na tela. Basicamente, onde está cada bolinha e a direção e a velocidade que ela está andando. Então, é basicamente isso. E aí, tem uma outra função que ele recebe, que é, dado o modelo do mundo, está aqui as posições e as velocidades das bolinhas. Converte esse negócio em uma figura para desenhar. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, que FPS são 60 FPS por segundo, ele vai chamar essa função 60 vezes por segundo para desenhar na tela. E aí, tem esse cara aqui, que é, dado o viewport, a gente não vai usar, que basicamente você pode mudar como as coisas estão sendo desenhadas na tela. Um float, que é, quanto tempo se passou desde a última vez que essa função foi chamada e o modelo atual do mundo, qual é a versão atualizada do modelo. Ou seja, se a gente tem as bolinhas rodando na nossa tela, batendo na nossa tela e elas têm uma velocidade, basicamente a gente vai pegar a velocidade delas, ver quanto tempo se passou e atualizar a posição baseada na velocidade. Então, é isso que a gente vai fazer nesse cara aqui. E aí, tem uma última versão que a gente não vai ver hoje, que se vocês forem fazer alguma coisa que tenha interação com o usuário, é a que vocês precisam usar, que recebe tudo isso e mais, esse cara aqui, event. Esse cara, event, se clicar com o mouse, se apertar uma tecla, enfim, a função que vai ser chamada e vai ser passada comparando o que o usuário fez, o estado atual do mundo, a mesma coisa que o modelo, e você devolve o modelo atualizado. Então, por exemplo, você está no jogo de, num pac-man, o usuário clicou para virar à direita, você atualiza o mundo para o pac-man virar à direita e por aí vai. Então, o Fabrício está fazendo uma ideia de projeto, ele está uma manganza usando o gloss, divertidinho. Então, a gente não vai usar o play agora, porque tem essas coisas que não daria tempo, mas é bem simples, no site do gloss tem vários exemplos que fazem isso, a gente vai usar o simulate, que já serve para os nossos propósitos. Então, o que eu vou querer fazer agora é, basicamente, alterar isso que a gente já tinha aqui antes, para que seja algo que vai movimentar uma boa linha na tela. Para fazer isso, eu vou criar algumas coisas para facilitar a nossa vida. Então, primeiro, eu vou copiar aquela função simulate aqui, agora o nosso código vai parar de compilar por um bom tempo, até arrumar tudo isso. Eu vou passar aqui a janela que eu vou trabalhar. Então, vamos definir o que é a janela. A minha janela, eu vou fazer uma janela um pouquinho maior, vai ser uma janela com o título paredão. O tamanho vai ser 800 por 600, que é um tamanho razoável. Eu vou colocar ela na posição inicial, sei lá, 50 por 50. Isso aqui tanto faz, na verdade. É só a posição inicial da janela que a gente quer colocar. Então, simulate janela. Próximo parâmetro da nossa janela é o fundo. Eu quero o fundo preto. Pronto. Próximo ponto da nossa simulação. A gente quer desenhar umas bolinhas batendo. Então, vamos criar um novo tipo aqui em cima, que é o tipo que representa uma bola. Então, o tipo bola, o que ela vai ter lá dentro? Ela vai ter, então eu vou representar o tipo da seguinte maneira. Esse type, ele nada mais é que um sinônimo. Todo lugar que você escrever bola, ele vai substituir pelo que eu escrevi aqui do lado. Então, é como se fosse o type def do C. É como se ele fizesse um search replace, uma substituição de texto burra no seu código. Não é exatamente isso, mas a ideia é a mesma. Então, toda vez que eu escrever bola no meu código, eu vou estar querendo representar algo que tem uma posição, um x, y, que tem uma velocidade, vou chamar aqui de x, dy, e que tem aqui um p, que é a figura que representa. Então, esses aqui são os valores, mas eu tenho que dizer os tipos, e não exatamente o nome das variáveis. Então, eu vou transformar esse cara aqui no comentário aqui em cima, e agora eu vou definir os tipos. No gloss, a posição das coisas é definida como um float. Então, eu tenho dois floats para a coordenada da minha bola. Agora, eu tenho também dois floats que representam a velocidade horizontal e a velocidade vertical. E, finalmente, o último elemento da minha bola aqui, que é a figura que eu vou desenhar. Beleza. Então, vamos começar criando aqui, deixa eu deixar isso tudo comentado aqui, depois a gente vai usar isso aqui, um cara que é uma única bolinha aqui, que vai ser uma bolinha que começa na posição zero, zero, ela tem uma velocidade, vamos dizer, para a direita de 50, então, são 50 pixels que ela vai andar por segundo, o centro dela, vamos deixar com a velocidade vertical, enquanto zerada, e aqui eu tenho que colocar a figura que representa essa bola. A gente já sabe colocar uma figura, a gente pode colocar, por exemplo, aqui, vou colocar essa aqui que é menor, vou colocar com uma cor vermelha, porque o nosso fundo já é preto, aqui, uma bola. E, por enquanto, o modelo do nosso mundo vai ser uma única bola, então, dado uma bola, dado a posição dela, a velocidade dela, e o desenho dela, eu sei desenhar o mundo. Então, o modelo inicial é simplesmente essa bola aqui. Aí, depois, o que ele pede é, dado o modelo do mundo, me dê aqui uma figura. Então, a gente vai ter que criar uma função que, dado uma bola, ele sabe desenhar uma figura, então, eu vou desenhar uma bolinha aqui, vai ser, ele recebe uma bola e devolve um pico. Note aqui o seguinte, aqui eu posso chamar o nome que eu defini aqui, o sinônimo. Eu poderia copiar tudo isso aqui e colocar aqui, seria a mesma coisa? Sim, seria a mesma coisa. Só que assim, fica o jeito mais fácil, mais cômodo da gente trabalhar. Beleza. Então, o desenho da bola vai receber um x, um y, um px, um dy, y e um p. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo o pattern matching, o casamento de padrões. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o parâmetro que chegar nessa função desenha-bola, que eu sei que é do tipo bola, que eu defini aqui, ou seja, ele tem esse formato, e ele vai casar cada um desses elementos para cada uma dessas variáveis. Então, esse float vai cair no x, esse float vai cair no n, e por aí vai. Então, já tem tudo que eu preciso. Eu já tenho uma figura p, já faz parte da minha bola aqui, o p. Só que não pode ser só isso, porque eu tenho que transladar essa figura para a posição atual dela. Então, se a gente vier aqui de novo na figura que é a documentação, tem aquela função translate que recebe dado um float, dado um outro float, x, y, e uma figura, e devolve uma figura transladável. Então, translate aqui, x, y, o p. Beleza. Tem uma figura aqui, faz a transladação da bola baseada na posição dela. Muito bem. Faço um parâmetro do nosso simulate. Deixa eu voltar aqui. Ele agora recebe uma função que, dado o viewport, um float, que é quanto tempo se passou desde a última vez que foi pedido para você atualizar o modelo, e o modelo no estado atual, você atualiza o modelo para o estado novo. Então, vamos chamar essa função daqui de atualiza o mundo, por exemplo. O que essa função atualiza o mundo vai fazer? Vou implementar ela aqui em cima. Ela vai receber esse cara todo aqui, que eu vou simplesmente copiar. Nosso modelo, por enquanto, é uma única bola. Então, eu tenho aqui o viewport, que a gente não vai usar. A gente tem o delta t, ou seja, quanto tempo se passou desde a última vez que essa função foi chamada. A gente tem a bola, que é o estado atual. Então, eu vou copiar desse cara aqui, porque é a mesma coisa. Mais para frente, quando a gente aprender tipos de dados algébricos, a gente vai aprender uma maneira melhor de lidar com estruturas de dados do que ficar fazendo desse jeito que eu estou fazendo aqui, que é bem chato fazer isso. E aí, ele tem que devolver, porque ele recebeu esses três parâmetros, ele tem que devolver uma nova bola aqui, depois de atualizar o mundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou falar, olha, a nova bola, ela vai ser uma bola que vai estar em uma nova posição aqui, a velocidade não vai mudar, porque não aconteceu nada com a bola, porque a velocidade, b, x, y, e o desenho dela não mudou, ela ainda continua sendo a mesma coisa. Só que aqui eu tenho que atualizar a velocidade. Como é que eu atualizo a velocidade? É aquela fórmula ali que a gente está acostumado, da época de vestibular, que é a nova posição, a posição onde estava antes, vezes o tempo, vezes a velocidade e tal. Então, vai ser x mais vx vezes o delta p. Então, essa aqui é uma posição x nova. Qual que é a posição y nova? Vai ser o y mais y vezes delta p. Então, a gente tem a função atualizar mundo. Aqui atualiza mundo, deixa eu apagar esses caras todos aqui. Então, se eu não perdi nada aqui no meu código, isso aqui deveria compilar. Então, vamos ver se eu não cometi nenhum erro grosseiro. Aqui que eu fiz a presença. Ah, FPS. O Fabrício me lembrou ali. Qual que é o número de FPS? Curve FPS. 60 FPS. Pronto. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Fabrício. Estava perdendo aqui toda a linha aqui do negócio. Eu atualizo a mundo, ele está reclamando que ele está achando que o tipo é inteiro ali, né? No PP. Por que ele está achando que esse cara é do tipo inteiro? Está faltando parâmetro aqui. Então, primeiro é o display. Depois a cor. Depois o FPS. Depois o modelo. E depois falta o cara que desenha o modelo. Está faltando um parâmetro aqui. A gente está viajando. Pronto. Depois de passar a vergonha aqui na frente de todo mundo, acho que agora vai. Beleza, agora foi. Então, se eu rodar esse cara agora, finalmente, depois dessa suadeira, está lá a nossa bolinha andando para a direita. E aí, se vocês repararem, olha só o que vai acontecer agora. Ela pegou, foi para a direita, foi embora. A gente não colocou limite até onde ela pode ir. Então, o que a gente vai precisar fazer agora é atualizar a nossa função, né? Que faz a atualização do mundo a cada frame para que ela leve em conta essa diferença, né? Esse limite. Então, vamos fazer o seguinte. Esse cara aqui que atualiza o mundo, ele recebe aqui aquele parâmetro que a gente não está usando, quanto tempo se passou, a situação atual e a nova situação. Então, eu vou quebrar esse cara em duas partes. A primeira parte vai atualizar a posição da bola e depois eu vou ter uma segunda parte que vai atualizar a velocidade da bola. Por que eu vou precisar atualizar a velocidade da bola? Porque a hora que a bola estiver andando para a direita, a hora que ela bater no canto direito da tela, eu quero que ela inverta a velocidade e vá no lado oposto. Então, se ela bate na lateral direita, ela inverte e vai com a velocidade negativa, a mesma velocidade para o lado esquerdo. Se ela bate no topo superior, mesma coisa, a velocidade está positiva para cima, eu inverto a velocidade para baixo. Então, eu vou fazer isso em duas passadas. A primeira, eu vou fazer atualiza a posição e atualiza a posição ela só precisa receber quanto tempo se passou, como é que a bola estava para devolver uma nova bola. Então, atualiza é basicamente o que a gente já tinha aqui antes. Vou botar esse cara aqui. Só pegar aqui o pattern match que a gente já tinha antes. E agora aqui eu vou usar uma outra coisa que eu acho que a gente ainda não mostrou nos slides, eu pelo menos não sei, talvez não tenha mais mostrado, que é, a gente pode, por exemplo, esse cara aqui, não precisa fazer o pattern match dele, eu posso chamar, vou fazer o pattern match do negócio completo, posso colocar simplesmente isso aqui, v, que é a velocidade. Deixa eu substituir aqui por v, que é a velocidade. Só que aqui tem esse problema, né? Olha só, eu preciso da velocidade para atualizar aqui, mas eu não quero ficar reescrevendo tudo aqui de novo, vx e y. Então, eu posso fazer isso aqui, que é a parte que eu falei que ainda não falamos. Posso colocar um arroba para dizer que eu quero fazer o pattern match aqui, desse cara, vx e o vx e o vx, só que eu ainda quero chamar esse cara completo viver. Então, eu não preciso reescrever o vx e o vx aqui de novo. Nesse caso aqui, nesse caso aqui, o ganho não é tão grande, porque o pattern match que eu estou fazendo aqui é pequeno, mas daqui a pouco a gente vai ver que a gente vai fazer o pattern match desse cara inteiro aqui e isso aqui vai vir a calhar, né? Porque a gente não vai reescrever tudo de novo. Bom, beleza. Então, eu tenho o cara que atualiza a posição. Então, vou chamar ele aqui, atualiza a posição, que recebe como parâmetro o dt e esse cara aqui agora eu posso simplesmente falar que é a bola que passa para cá. Beleza. Agora eu preciso de uma outra passada que é a passada que vai acertar as velocidades. Então, atualiza as velocidades e vai receber ele não precisa o dt, ele simplesmente vai olhar os limites se foram ultrapassados e vai inverter a velocidade, então não preciso do tempo. Eu só preciso saber receber o estado atual e receber devolver o novo estado. Então, vou fazer o mesmo pattern match aqui e aí o que eu vou ter que fazer é qual que é a solução que a boa parte de vocês pode ter vontade de fazer porque vocês vêm de um paradigma imperativo. É botar um if. If x for menor do que tal, 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 then, se não, if x maior do que tal, tal, tal e por aí vai. A gente acaba não fazendo isso e a gente vai fazer uma outra coisa que é basicamente usar um negócio chamado guards. Vocês já devem ter visto isso que é se o x for maior do que o limite que daqui a pouco a gente vai definir o que é esse limite, limite x, então o valor que eu vou colocar é tal. E agora a gente faz isso para todos eles. se o x for maior se o x for menor se o y for maior se é que o limite y e finalmente aqui esse cara aqui vai para o limite. E finalmente o último caso que é o x não é mais do que ele e não é menor o y também não então a bolinha está no meio da tela então coloca aqui o otherwise para o último caso. Bom, vamos começar pelo mais fácil. se a bolinha está no meio da tela ela não bateu em uma das bordas não precisa atualizar velocidade nenhuma eu posso devolver a mesma a mesma bolinha que eu já tinha recebido ou seja esse negócio gigante aqui é que a gente vai usar aquela ideia do arroba de novo para não ter que escrever tudo de novo então eu posso colocar aqui D é a bola é tudo isso e aqui eu simplesmente falo B isso economiza para a gente algum código lá. Uma outra coisa eu já comentei para vocês sobre a vírgula se é normalmente antes de cada item se você está dividindo linha a linha outra coisa que a gente faz normalmente é alinhar os iguais aqui no guard para as coisas ficarem um pouco mais no x bom se o x é maior do que o limite x o que eu tenho que fazer? eu ainda não defini o que é esse limite a gente vai ver daqui a pouco como definir ele mas se o x for mais do que o limite ou seja ele extrapolou foi para a direita o que eu vou fazer é jogar ele de volta para o limite o y no mudo a velocidade nova quer dizer se ele extrapolou o limite x positivamente eu tenho que inverter a velocidade ou seja a bolinha rebate nesse eixo vou falar que ele vai aqui menos x velocidade y não muda e a figura dela não muda nada e aqui agora um monte de coisas copiadas que a gente depois de novo quando a gente aprender tipos de dados algébricos e tal a gente consegue fazer uma coisa mais bonitinha então se o x for menor do que o limite então aqui é menos o limite de x porque ele está do lado esquerdo então eu quero que não quero que ele pule para o lado direito eu quero simplesmente que ele rebata então se ele passou do limite inferior eu quero que ele fique no limite inferior o y não muda nada e a velocidade de x também é velocidade negada se ela estava negativa passa a ser positiva beleza aí agora a mesma coisa para o limite de y então o limite opa x não muda então o x fica a mesma coisa o limite x aqui a velocidade do x não muda não muda a velocidade do y e a figura é a mesma coisa e finalmente o último caso que a gente tem aqui que é quando opa esse aqui é positivo e esse aqui é negativo então se ele ultrapassou positivamente ele fica no limite positivo se ele ultrapassou negativamente ele fica no limite negativo e eu inverto aqui a velocidade também né então só para alinhar esse cara aqui todo mundo aqui alinhado vou tentar esses aqui e um outro aqui também beleza agora ele está reclamando para a gente que ele não sabe o que é limite x e o que é limite y para nós o limite para a nossa bolinha andar é o limite da tela a gente colocou o limite da tela aqui como sendo 800 por 600 eu poderia chegar aqui e chumbar a hardcode do limite aqui na função mas não precisa podemos colocar aqui o limite x vai ser igual a 400 que é metade da tela então a tela tem 800 então o limite vai ser 400 o limite y vai ser metade de 600 300 aí aqui posso colocar simplesmente que é 2 vezes limite x 2 vezes limite y que a gente consegue é é a tela do que a gente quer agora ele está reclamando dos tipos ele está falando olha eu esperava que esse cara aqui fosse um inteiro porque a tela tem que ser um tamanho inteiro só que ele é do tipo float por que ele está achando que esse cara é do tipo float porque aqui eu estou usando dentro do dentro da bola e na bola é um float ou seja eu quero que seja um float e eu quero que seja um um inteiro ao mesmo tempo será que isso é possível né então como é que a gente faz para resolver esse caso eu quero manter essa mesma essa mesma implementação mas eu quero que funcione para cá e para cá de maneira mais geral o que que eu preciso para que isso aqui funcione para que isso seja funcional eu quero que esse cara seja um número e qualquer tipo de número que encaixasse aqui ou aqui funciona para mim como que a gente define isso bom a gente pode falar o seguinte limit x a gente pode definir o tipo de duas funções que eu tenho fazendo com vírgula né então limit x e limit y são do tipo numérico de a tá olha só o que eu estou fazendo aqui que é algo diferente eu criei uma função que dependendo quem chamar essa função ela vai devolver um float ou ela vai devolver um inteiro essa é uma parte que é um pouco diferente do que a gente pode estar acostumado em outras linguagens então isso aqui é muito poderoso né que outras funções que tem esse tipo né que esse tipo diferente que retorna que você dependendo de onde foi chamado vocês já devem ter visto uma função que é a função a função read né a função read ela tem esse tipo né eu vou devolver um a que é do tipo que você pediu né ele vai tentar encaixar um a aqui no tipo que eu pedi a read por acaso tem um parâmetro ela não tem um parâmetro nenhum ela depende simplesmente do contexto do que foi chamado então isso é uma coisa bem importante de vocês aprenderem porque do quebra galho por exemplo aqui né então float e um inteiro ao mesmo tempo beleza então temos os limites ali agora a gente tem que atualizar o mundo né então além de atualizar a posição da bola que a gente já está fazendo dado como resposta aqui a gente quer atualizar a velocidade então a gente poderia fazer isso aqui atualiza velocidades desse cara aqui então o que ele está fazendo eu estou usando o operador pipe né eu acho que eu não comentei do operador pipe com vocês ele simplesmente é uma função que aplica a função que vem à esquerda aos parâmetros que vem à direita atualiza a posição dt bola devolve como parâmetro uma bola e eu estou aplicando atualiza velocidades isso é equivalente a fazer com parênteses desse jeito como a gente não gosta de parênteses em Haskell a gente usa o pipe uma outra maneira de implementar essa mesma coisa aqui seria fazendo composição de funções então eu posso compor a função atualiza a posição dt a composta atualiza a velocidade com atualiza a posição dt e aplicada a bola o que está acontecendo aqui de novo então vamos olhar os tipos a função atualiza a posição ela recebe um parâmetro float uma bola devolve uma bola aqui eu estou aplicando atualiza a posição dt a só um float então eu apliquei esse parâmetro sobrou isso aqui recebe uma bola devolve uma bola é uma função composta então eu vou aplicar a bola para dentro desse cara perfeito vai devolver uma bola a função atualiza velocidades recebe uma bola deu uma bola então eu estou compondo essa função com essa e tem tudo isso aqui e eu posso inclusive se for o caso e já começa a ficar a rastra mais idiomático eu posso arrancar até esse parâmetro daqui até esses parênteses daqui e a função atualiza a mão do que fica com essa cara aqui bom o que eu fiz aqui eu simplesmente troquei a aplicação de função sequencial para a composição de função e aí depois eu tirei o parâmetro aqui do final que estava desse jeito aqui porque eu não preciso desse parâmetro final porque basicamente esse eu não passo esse parâmetro eu não tenho uma função que vai ser desse tipo aqui tá legal? isso aqui é chamado de point free notation existem pessoas tipo o professor Fabrício que exagera um point free notation às vezes fica até impossível de ler o código dele mas em alguns pontos fica até bonitinho quando você usa esse aqui é um caso que eu acho que fica interessante e fica fácil de ler então atualiza a posição e atualiza a velocidade a atualização do mundo funciona desse jeito tá? bom vamos ver o que acontece se eu rodar esse cara aqui então vamos rodar então nossa bola está grudada no canto ali o que a gente fez que quebrou ela e não está não está funcionando vamos ver aqui o que a gente fez de errado eu matei aqui o programa vamos ver o que que eu fiz de errado se alguém vier aí por favor me avise é atualiza a velocidade tá se o x passou do limite ele coloca no limite inverte aqui tá certo inverte esse cara tá aqui que já estava errado tá aqui em verde mas eu acho que isso aqui não bom vamos ver o que está acontecendo aqui mas eu acho que isso aqui não é o suficiente para resolver tem alguma coisa que está errada tem alguma coisa que está segurando o cara no canto ali eu não sei o que é vamos olhar aqui professor sim o x não devia ser menor que menos limite x menor que menos limite tem toda razão é isso aí eu estava olhando do outro lado e o y também é isso aí vamos ver agora se funciona é isso aí está meio lenta a bolinha mas eu vou esperar ela bater uma vez e ver se resolve isso obrigado então resolvido esse problema então vou aumentar um pouco a velocidade dela aqui que ela está muito lenta e vou colocar uma velocidade na vertical também então para ficar diferente só para ver o que acontece beleza vai estar um pouco mais rápido então está funcionando mas tem ainda um probleminha aqui a nossa bolinha ela está ultrapassando um pouco a borda por que ela está ultrapassando um pouco a borda porque o limite que a gente está olhando aqui é um limite do centro da bola até a borda a gente não está descontando o raio da nossa bolinha a gente tem um raio aqui fixado em 25 então a gente pode fazer essa consideração aqui eu vou criar duas variáveis aqui um lx que é o limite x menos o raio eu vou ter que definir o raio da bolinha daqui a pouquinho então definir o limite x vai ser o limite y menos o raio beleza então agora eu tenho que substituir esses caras aqui aqui vai ser lx esse aqui vai ser o lx eu não estraguei nada nessa edição então agora só falta definir o que vai ser o raio vamos definir o raio aqui como estava ali 25 vou botar esse cara aqui também vou definir esse cara aqui beleza minha janela está rodando aqui ainda vamos consertar beleza então agora ela está batendo direitinho nas bordas o que eu vou querer fazer agora bom agora eu quero fazer uma versão que tenha várias bolinhas na tela então a gente já fez o básico para uma e a gente quer para várias bolinhas qual que é a diferença do nosso modelo do mundo quando a gente quer fazer várias bolinhas basicamente o que a gente quer é que o nosso modelo ao invés de ser uma única bolinha deixa eu fechar ele aqui ao invés de ser uma única bolinha é que ele seja uma uma lista de bolinhas então aqui a gente vai ter que criar uma lista de bolinhas como é que a gente vai fazer essa essa criação de bolinhas né bom primeiro vamos criar aqui algumas na marra aqui e depois a gente tenta generalizar então vou ter uma a bola 1 vou ter a bola 2 igual a gente fez com no início né com o Mickey só para eles começarem em lugares diferentes eu vou botar esse cara aqui começando na posição sei lá 30 menos 50 por exemplo e a velocidade dele vai ser 130 e 160 por exemplo eu vou dar outra cor por exemplo branca e eu preciso combinar esses dois caras aqui para combinar esses dois caras a gente vai usar aquela picture né ok se eu fizer desse jeito qual que é o problema vou até colocar aqui isso aqui não funciona por que que isso aqui não funciona do jeito que a gente fez antes porque a gente vai estar usando uma figura que é a nossa bola aqui para representar uma lista uma figura desse tipo para representar várias bolas e quando a gente vai fazer a translação a gente vai tentar transladar esse cara aqui do tipo picture então esse cara já não é mais o que a gente queria então na verdade nosso modelo ele vai ser agora isso mesmo uma lista de duas bolas e aí aqui o que a gente vai passar como parâmetro para o nosso modelo do mundo são as bolas só que a gente agora tem que atualizar tudo né porque a nossa função desenha bola ela já não funciona mais ela esperava receber uma bola e agora ela tem que receber várias né então vamos fazer o seguinte vamos colocar uma versão nova a versão desenha bolas recebe uma lista de bolas devolve uma picture o que esse cara faz? ele pega essa lista de bola e tem que transformar em uma picture só a gente sabe que tem aquela função pictures né pictures que chama né acho que é deixa eu só olhar lá para ter certeza pictures né que serve uma lista de pictures é uma picture a gente tem uma lista de bolas que tem que transformar em uma lista de pictures então é pictures e aí eu vou usar pela primeira vez a função map né map desenha bola para cada uma uma das bolas que eu recebi né então falta aqui o nome da função desenha bola deles aqui esse o que ele está fazendo? para cada uma das bolas a entrada ele está aplicando a função desenha bola em cima delas o resultado é uma lista de pictures e eu estou juntando todas essas pictures em uma só então já tem um cara que desenha várias bolas beleza aqui eu atualizo para desenhar bolas agora a nossa função atualiza mundo ela também precisa ser atualizada porque antes ela sabia desenhar uma bola e agora ela quer desenhar várias bolas então ela vai receber uma lista de bolas e vai devolver a lista de bolas atualizada e aqui de novo a gente vai usar aquela mesma ideia que a gente usou no outro e aí aquela ideia de fazer um negócio uma função composta começa a ficar mais atraente porque olha só agora a gente pode pegar esse cara aqui simplesmente falar que a gente vai aplicar essa mesma função que a gente estava aplicando para uma bola só mas para várias como a gente faz isso? map então estou aplicando aquela função map que já estava fazendo para uma bola só para todas as bolas que eu recebo o parâmetro mas cadê o parâmetro? eu posso colocar aqui bolas só para ficar mais visível estou aplicando para todas elas devolvendo uma versão atualizada do mundo vou até deixar aqui mas a princípio eu poderia retirar esse cara aqui para fazer o que a gente quer então a função atualiza mundo está certa então vamos ver se isso aqui funciona porque a gente quer vai rodar então temos ali duas bolinhas que estão rodando de maneira independente qual que é a parte chata disso? a parte chata disso é que toda vez que eu rodar vai sempre começar na mesma posição sempre com as mesmas velocidades eu não quero isso eu quero criar uma função que gere bolinhas aleatórias eu só falo quero quantas bolinhas e ele gera as bolinhas de maneira aleatória então vamos criar uma função que faça isso o que eu preciso eu preciso de uma função criar bolas essa função vamos começar pelo final ela vai ter que me devolver uma lista de bolas e o que ela vai receber como parâmetro bom ela vai receber como parâmetro a quantidade de bolas que eu quero criar então um inteiro por exemplo ela vai dar uma lista de bolas eu também precisar receber como parâmetro e isso eu não posso criar aqui dentro direto um outro cara que é um gerador de números aleatórios o tipo dele é esse cara aqui standard generator a gente vai precisar fazer uma importação da biblioteca para usar ele eu vou chamar ele de g a gente já faz isso a quantidade e por enquanto eu vou colocar esse cara aqui como undefined vamos fazer a importação desse cara então se eu vier aqui no arquivo cabal né e lá no meu arquivo cabal eu tenho que adicionar a outra biblioteca que é a biblioteca random então salvei voltei para cá e aqui em cima eu preciso fazer o import né desse cara que é import system.random beleza ok vamos descendo aqui e aqui eu vou criar um gerador de números aleatórios a gente vai ver mais para frente porque eu preciso criar isso na função name ou melhor dizendo dentro de uma função que seja I.O.E. tem a ver com entrada e saída as funções terem que ser puras em rascal e tudo mais tá por enquanto só decorem que é assim que se cria um gerador aleatório então vocês já entenderam porque essa setinha aqui na verdade essa setinha tem um bind então fazendo um bind aqui pega um gerador aleatório tá feito isso bom aí eu posso fazer um é batch bolas ser igual a cria bolas usando o gerador que eu acabei de criar a G e vamos ver que eu vou criar 5 bolinhas e depois esse cara aqui a gente pode deixar aqui por enquanto, só pra gente ver os parâmetros, mas tá tudo certo ok, como é que a gente agora vai criar essas bolinhas? então, eu vou usar aqui a primeira coisa que eu vou fazer com o gerador de um aleatório eu preciso gerar posições X e Y e o ângulo inicial que as bolinhas vão andar e com esse ângulo eu posso simplesmente isso, eu sorteio o ângulo e defino que a velocidade de todas as bolinhas é a mesma, só o ângulo que muda, então eu vou fazer essa ideia só que eu tenho só um gerador de números aleatórios aqui, então eu vou dividir assim o gerador de números aleatórios em dois eu vou criar um gerador pra coordenadas então, por exemplo posição 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 G e por exemplo velocidade G aqui esse cara aqui é o split do G o que ele tá fazendo? ele tá criando dois geradores novos baseados no gerador que eu já tinha antes e aí pro de posição eu vou dividir ele mais uma vez eu vou chamar de gerador do X e gerador do Y que vai ser o split do P G então eu tenho agora três geradores que eu posso usar o X G o Y e o V G que é a velocidade na verdade eu vou chamar de que é o ângulo da velocidade vai ser constante vamos definir a velocidade por exemplo como sendo 200 se for muito depois a gente diminui a gente tem a velocidade vamos começar pela velocidade qual que vai ser a ideia que eu vou fazer? esse gerador ele vai gerar pra gente um número entre 0 e 1 então o que eu vou fazer? eu vou pegar esse número entre 0 e 1 e vou transformar num ângulo de 0 até 2π então basicamente eu vou pegar e multiplicar por 2π e depois que eu pegar esse ângulo de 0 até 2π eu vou considerar esse ângulo como sendo o componente da velocidade então deixa eu escrever o que eu tô falando que talvez fique mais fácil de entender então o converte um ângulo então se você me der um ângulo em radianos aqui chamar de ângulo o componente velocidade vai ser no eixo x vai ser a velocidade de 200 que a gente tinha definido vezes o cosseno do ângulo que eu recebi é a velocidade vezes o seno do ângulo pra pegar então basicamente eu tô pegando a velocidade que eu defini como sendo 200 e tô decompondo nos componentes horizontais e vertical basicamente o que eu tô fazendo nesse cara aqui notem que eu tô devolvendo dado um ângulo eu tô devolvendo uma tupla com dois elementos tá beleza como é que eu uso tudo isso agora então eu vou criar uma lista aqui de ângulos né e depois velocidades que ela vai funcionar da seguinte maneira esse gerador que eu tô usando esse anggen ele tem uma função que é interessante que é a função randoms a função randoms vai me devolver uma lista infinita de números aleatórios entre 0 e 1 usando esse gerador eu tenho uma lista infinita de números aqui e aí eu quero esses números são entre 0 e 1 eu quero multiplicar todos eles por 2π né porque eu quero um ângulo dentro ali da dentro do círculo né então basicamente o que eu vou fazer é map uma função lambda aqui x então o ângulo que eu receber é aleatório vezes 2 vezes π isso vai me dar tudo que eu já falei né vários ângulos uma lista infinita de ângulos mas eu posso pegar e aplicar a função que a gente acabou de criar que converte um ângulo em uma coordenada em um par né que é o par com os componentes da velocidade então eu coloco aqui que as velocidades é igual a esse cara aqui bom tem aqui as velocidades então tem uma lista infinita de velocidades mas peraí onde você vai usar quantidades porque você está criando uma lista infinita se você já sabe a quantidade daqui a pouco a gente vai ver porque que isso é útil faltam as coordenadas como é que eu faço agora para criar as coordenadas eu vou usar o mesmo truque né eu vou pegar uma coordenada x e y então eu vou tirar aqui converte coordenada vou receber um x vou receber um y e vou devolver um par qual que é essa coordenada aqui que eu recebo de novo é um número aleatório entre 0 e 1 e eu preciso mapear esse número aleatório entre 0 e 1 entre menos limite x e mais limite x menos limite y e mais limite y então basicamente o que eu vou fazer é pegar o x vezes o limite x que é o limite dividido por 2 né menos o limite x então o que isso quer dizer se esse cara for 1 né então eu estou mapeando os limites de 0 a 1 no que eu tenho né então 0 até o limite x vai ser um número entre 0 e o limite e aí se eu subtrair esse cara ele faz ali as vezes faltam 2 aqui né então esse número aqui vai ser um número entre 0 e 2 vezes o limite eu subtraio o limite dele então ele vai ser entre menos limite até mais limite e eu vou fazer a mesma coisa aqui para y é y vezes 2 vezes limite y menos o limite y eu tenho um cara que converte esses caras como é que eu faço agora para converter esse cara para pegar os números aleatórios vou usar aquela mesma ideia que a gente usou antes eu tenho dois geradores um para o x e um para o y então randoms de xgen e aí agora a gente cai numa pergunta que algum não lembro quem foi de vocês que fez essa pergunta no discord porque eu quero fazer basicamente é isso aqui mapear esse cara nessas duas listas porque tem dois parâmetros e o map não serve para isso o map serve para mapear uma lista em uma função que recebe um parâmetro felizmente a gente tem uma outra função que faz o que a gente quer que é o zip width o zip width vai pegar para o primeiro elemento dessa lista e para o primeiro elemento dessa lista ele vai aplicar essa função e vai devolver uma lista com essa função aplicada para o segundo elemento de cada lista ele aplica a função e devolve o resultado da função aplicada e por aí vai como ele vai fazer isso? para vários números aleatórios de x e de y de 0 a 1 e vai aplicar essa conversão que a gente fez aqui a gente vai ter aqui as nossas coordenadas então temos as nossas coordenadas então temos as velocidades temos as coordenadas o que mais falta para montar a nossa bola precisa de uma cor então a gente precisa escolher uma cor então eu vou criar aqui um outro carinha aqui chama cor que ele vai devolver para a lista de cores aqui por exemplo vermelho vermelho branco amarelo preto o fundo é preto não vai aparecer sei lá azul por aí vai só que aqui agora a gente tem um problema vou botar uma verde aqui tem um problema qual que é o problema? a gente tem aqui uma lista com seis cores só que o parâmetro aqui ele não fala um limite na quantidade para os ângulos e para as coordenadas não tem diferença gerar um ângulos de coordenadas porque a gente está usando uma lista infinita então a gente pode aqui usar uma função que é bem útil chama cycle a função cycle dada uma lista ela cria uma lista infinita que é a repetição desses itens aqui infinitamente tem uma lista infinita que é vermelho branco amarelo azul verde vermelho branco infinitamente a gente pode usar perfeito estamos prontos para criar as bolas todas aqui qual que é como é que a gente cria uma nova bola usando tudo isso que a gente fez agora bom a gente quer juntar uma velocidade com uma coordenada com uma cor a bola nada mais é do que isso coordenada velocidade cor então vamos juntar a gente tem uma função que é zip 3 porque é zip 3 porque ela junta três cores numa dupla essa função zip 3 vai receber primeiro as coordenadas como eu chamei aqui deixa eu descer boards vai receber as coordenadas depois vai receber as velocidades depois vai receber chamar de cores porque na verdade esse cara aqui são as cores ele vai devolver todos esses caras aqui só que ele está devolvendo uma lista infinita de novo a gente não quer uma lista infinita então eu posso fazer aqui usar aquela função que a gente viu antes nas outras aulas take quantidade zip 3 e por aí vai então ele vai pegar quantidade de bolas dessa lista infinita de bolas que a gente criou aqui então ele está criando cinco bolinhas eu tenho cinco bolinhas aqui se eu não cometi nenhum outro erro na hora que a gente rodar esse cara opa coloquei um x errado aqui se eu não cometi nenhum erro esse cara deve rodar vamos ver aqui que ele está tem um negócio errado aqui esse aqui é yn mais que o que eu tenho aqui vamos recompilar vamos ver ele não está gostando do tipo de alguma coisa aqui vamos ver ah, está faltando um pedaço aqui está faltando uma operação aqui então é isso aqui vezes isso vezes isso pronto e o que eu escrevi errado agora aqui está faltando um parênteses agora qual que é o seu problema ah, sim o que ele está falando aqui agora justamente é um problema eu estou mandando criar uma bola só que aqui é para ser figura eu estou mandando um monte de cores aqui então tem que criar uma bolinha com essas cores aqui usando essas cores todas aqui então vamos criar uma função que dá uma coordenada uma velocidade e uma cor devolve uma bola então cria a bola recebe uma velocidade aqui que é float float a coordenada float a coordenada a velocidade e a cor né e devolve uma e a cor e devolve é o raio né e aqui a gente coloca a cor dela sendo c aqui está ruim porque está a mesma cor então coordenada color color cor é muito bem então essa aqui é a figura e a gente precisa devolver agora aqui né nesse cores a gente precisa devolver uma bola né então na verdade aqui não é um píster é uma bola então esse é o último elemento da bola o primeiro é a coordenada velocidade e a figura ok agora o nosso zip 3 funciona mais né então agora eu uso o zip o if 3 que basicamente recebe uma função nós vamos cria a nossa bola usando coordenadas valor, velocidade e cores ufa será que vai agora? foi finalmente então temos lá as bolinhas rodando deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa aqui eu sou vi tarde demais Eduardo o seu comentário estava coberto ali teria economizado o tempo obrigado então temos ali as bolinhas funcionando rodando tudo bonitinho e aí a última última coisa que a gente pode fazer aqui só para ficar divertidinho ao invés de fazer a criação das bolinhas deixa eu fechar ao invés de fazer a criação das bolinhas como sendo círculos sólidos assim que não tem tanta graça a gente pode criar aqui porque a gente está criando uma figura no final das contas aqui ao invés de receber aqui uma cor a gente poderia por exemplo mandar ele carregar imagens então a gente fez tudo isso com cores aqui para poder funcionar mas a gente pode carregar imagens então eu tenho um diretório aqui que eu criei que tem imagens que é aquela que vocês devem ter visto no Discord eu vou copiar para cá então como é que eu chamei a diretório que é avatares né avatares tudo copia para cá então tem aqui essas figuras aqui Emílio Raul Leno figuras do Livete mudou a FABC eu quero usar essas figuras então eu vou criar aqui primeiro uma função com o nome das figuras dos nomes do arquivo então figuras vai ser por exemplo emílio.bmp bmp bmp tem ali raul lena.bmp e Olivete e ufabc .bmp bmp coloque aqui o nome das figuras dos arquivos das figuras eu vou ter que carregar essas figuras como é que eu carrego esses caras bom basicamente existe uma função que se chama load bmp carrega uma figura tipo bmp então posso fazer load bmp e aqui o nome do arquivo mas como eu tenho uma lista de figuras o que a gente faz é um map então map load bmp figuras a gente vai ver depois porque aqui eu vou ter que usar um map m monádico mas basicamente é porque eu estou fazendo a entrada e saída então map m monádico eu vou ter aqui as minhas figuras que eu vou chamar de figs bom ele vai carregar a o bmp aqui é maiúsculo ele vai carregar as minhas figuras aqui e aí o que eu tenho que fazer na verdade é passar essas figuras para a função cria bolas aqui para que ela possa colocar dentro das bolas e não mais criar um negócio todo colorido desse jeito aqui só que aí eu ainda tenho aquele problema se eu quiser criar mais deixa eu deixar o chat visível aqui se eu quiser criar mais bolas do que figuras que eu tenho eu tenho que fazer esse cara ficar ciclando um erro que vocês poderiam cometer é ah, então eu vou fazer ciclar aqui no âmbito dos arquivos e aí eu vou criar uma lista infinita de figuras não funciona tão bem porque ele vai tentar carregar essa lista infinita de figuras aqui e aí isso não vai acabar nunca a execução então o que eu vou fazer é carregar as figuras aqui, está carregado e aí aqui dentro eu faço a lista ciclar então eu vou colocar um último parâmetro aqui ele tem o gerador do negatório ele tem a quantidade e eu vou ter aqui o cycle das figuras que eu quero desenhar aí ele já começa a reclamar olha, essa função cria bolas que você está usando ela não não recebe uma figura então eu vou botar aqui recebe o standard gen recebe o int recebe uma lista de é picture né estou falando que é uma figura uma lista de picture aqui beleza aí aqui eu preciso receber aqui as pics por exemplo e agora a minha função cria bola eu vou ter que alterar ela para ela não receber mais uma cor ela vai receber agora uma figura né ou uma picture e aqui em vez de ser uma cor simplesmente passo aqui para chamar de p faço uma figura né e aí aqui em vez de usar essas cores eu posso jogar fora esse cara aqui trocar aqui para pics e agora a gente está pronto para testar vamos ver se se eu não cometi nenhum erro de novo ele está campeão erro legal andou e aí só tem uma coisa né essa figura o raio dela é o raio do é o raio da figura que eu carreguei não é mais aquele raio que eu tinha definido fixo né então minha conta com o raio aqui ela está errada né ela está dizendo que o raio é 25 mas essa figura aqui eu sei que o raio é 25 tanto que ela está saindo um pouquinho para fora se a gente voltar no aqui no no picture tem um cara que é um bitmap ele vai ter uma função aqui que devolve o bitmap size né então quando eu carregar o bitmap eu posso já pedir o tamanho do bitmap ele vai falar olha tem tanto de largura tem tanto de altura aqui só para resolver quando eu sei qual é o tamanho da figura ela tem 173 111 de largura se eu colocar aqui o raio é 55 já deve resolver então vou parar a execução desse cara quando rodar e pronto né então agora ele está rebatendo certinho nos limites da janela então o que ele está fazendo aqui né ele está usando a minha placa de vídeo nesse computador por exemplo eu tenho uma NVIDIA ele está usando o OpenGL para desenhar isso aqui e é por isso que ele está conseguindo fazer isso tão rápido usando 60 frames por segundo então eu poderia colocar aqui mais centenas de figuras ia funcionar sem perder desempenho né se você abrir por exemplo aqueles aqueles aplicativos que falam desempenho da GPU quando ela está sendo ocupada e tal eu não estou usando nem 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 metade da GPU muito menos da metade da GPU para fazer isso então tem gente que consegue fazer jogos depois eu vou postar no Discord um jogo bem legal que o pessoal fez usando o Gloss um jogo 2D mas que é um jogo bem legal e que roda tranquilamente então é bem possível fazer jogos em Haskell tem um outro cara mas aí não é usando o Gloss o cara usou uma outra biblioteca que é para coisas 3D o cara fez um cara que lê nível de jogo do Quake não sei se vocês já jogaram Quake é um jogo um pouco antigo mas é um jogo 3D e que roda em Haskell completamente em Haskell então ele carrega o nível e você pode jogar e funciona bem rapidamente em Haskell foi inclusive a tese de mestrado desse cara a fazer essa implementação tá? bom, deixa eu voltar aqui ao Meet deixa eu parar a apresentação então na aula de hoje é isso ficou um pouquinho longa porque eu comecei a enroscar em coisas que não deveria enroscar por exemplo, faltou parâmetro de função faltou multiplicação para lá e para cá mas acho que deu para ter uma ideia de como que se desenvolve alguma coisa usando uma biblioteca são as minhas difíceis de terras 5.6 mil é isso está que dá pra lá e para cá só